E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Os melhores flows, os melhores bate-voltas e qual o melhor round, rapaziada. E qual MC que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, falou.